Bom dia, a paz de Deus a todos galera, de mudança por cá, mais um dia de contrato aí, mais um dia de trabalho. Estamos aqui agora na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, 5h33 da manhã, sol clareando já, e vamos para mais um dia de trabalho aí, nós vamos fazer uma coleta ali, em Franco da Rocha galera. E vamos aí, levar lá para Santos, dois pallets aí com 1.200 quilos cada, vai dar total aí 2.400 quilos, vamos devagarinho aí, de boa, carro pesado, e o dia vai ser longo galera. Vamos ter que descarregar lá em Santos, esse pallet, de lá nós vamos para uma cidade chamada Manduri, fica ali na região de Avaré, vamos buscar uma mudancinha lá para nossa amiga Claudete. Abraço aí Claudete, Claudete é irmã do Tonho, Tonho é um amigo nosso que tem um barzinho ali no Casa Grande. Abraço aí Claudete, abraço Tonho. Vamos para mais esse contrato aí, com fé em Deus, Deus leva nós em paz aí, traga em paz. Beleza? Ainda vou mostrando um pouquinho aí de cada lugar aí, mas faz um pouquinho de cada lugar e depois nós montamos aí um videozão para nós. Beleza? Galera, essa ponte aqui tem um radar aqui atrás dela aí, escondido viu galera? 70 por hora. Apesar que todo mundo já está esperto, mas quem é de fora aí tem que prestar muita atenção. Beleza? De uma mudança a tocar com vocês. Por enquanto aí, abraço. Céu clareando, vai estar muito sol hoje. E vamos que vamos. Hoje é 18 de janeiro de 2021. Rapaz, rapaz, já voltamos já já aí com vocês. É isso aí, meus amigos. Estamos agora aqui na Marginal Pinheiros. Chegando aqui na ponte do Jaguaré. Chegando aqui próxima região aí também de Osasco. Abraço aí a galera de Osasco. Então é isso aí, nós vamos acessar ali a Rodovia dos Bandeirantes. Aí depois nós pegamos um pedacinho ali do Rodoanel. Sentido aí, flanco da rocha. Olha, nós vamos fazer essa coleta aí. A coleta aí, galera. Que é um... É um... Como é que eu posso dizer? É um colaborador nosso aí, o Alex. Alex aí que apresentou pra gente esse... Esse serviço aí. O Alex ali do Padre Anchita. Obrigado aí, Alex. Tamo junto, querido. Alex aí, ó. Trabalha lá na... Trabalha lá no... No centro de trânsito lá de Diadema. Abraço a você, Alex. Obrigado. E vamos lá cumprir esse contrato aí. Com satisfação. Do nosso lado aí é o Rio Pinheiros. Vamos lá. Tem estação, estação Pinheiros aí da CPTM, CEASA né, Pinheiros não, estação CEASA, Pinheiros é a que ficou com o retrovisor aí. E logo atrás ali tem um CEASA, então aí é a estação CEASA. Isso aí galera, quem quer acessar Castelo Branco aí ó, tem que manter a esquerda, as duas faixas da esquerda, como nós vamos pegar aí sentido bandeirantes, nós temos que manter aqui a direita. Aí tem um CDP de Pinheiros aí, a cadeia aí ó, CDP nada né, aí é presídio mesmo, centro de detenção, é o CDP, centro de detenção provisória. E Anguera já mantei a direita aqui, mas nós vamos pegar bandeirantes. A Anguera também até dava, mas bandeirantes é melhor. Passando aqui pela região do Cebolão. Vamos que vamos aí. Marginal Tietê agora é o palco. Vamos manter a direita aqui para nós pegar aqui a bandeirantes. Seis horas da manhã agora galera. Se nós consegue chegar lá pelo menos umas sete horas. Vamos fazer esse carregamento o mais rápido possível para adiantar nós depois aí para o interior. Combinei com a Claudete lá para chegar pelo menos até umas três horas lá em Manduri. Vamos ver o que Deus prepara para nós aí. Acredito que vai dar. Vai dar show. Esse primeiro viaduto aqui é a Anguera. As duas vai paralela aí, né? E agora nós já vamos acessar bandeirantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera. Agora nós estamos aqui na alça de acesso já da rodovia Bandeirantes. SP 348. SP 348. 348. Trenzão da CPTM Passando lá embaixo Aí o pessoal da chegada Da Candeirantes Mais Rio Tite Trânsito ainda está sossegado Daqui a pouco essa chegada Para todo o trânsito Aqui é todo dia E vamos agora aqui Na Rodovia dos Bandeirantes Ao fundo já dá pra ver O Pico do Jaraguá E agora nós vamos até ali O acesso ali Pro Rodoanel Bandeirantes é outra pista Né rapaz Apaga pedágio Mas também Aí a partir de agora Já começa Cinco faixas Cinco pistas Eu gosto de andar Sempre na do meio Aqui ó Aí eu deixo Duas para a esquerda Para os carros Pequenos E duas Fica na direita Os caminhões pesados E eu como sou Meio termo Costumo Fico no meio Não é nem carro Tão leve Nem carro pesado Né Todos sabem Que meu carrão aqui É uma Iveco 35S14 É uma Iveco Máximo da rodovia É para veículos leves 120 por hora Carro pesado 90 Então é isso aí Galo Então o negócio aqui ó Deixei ali a A 80 E 85 por hora Aí eu venho aqui Aperto aqui ó E deixo no piloto automático Piloto automático da Iveco Tem muitos motoristas Que entram nas empresas E não sabem onde é Fica aqui ó Nessa alavanca aqui Nessa alavanca aqui Do limpador de para-brisa Tem um botãozinho Na ponta Você vira ele para frente E pode soltar O pé do acelerador Que vai Sozinho galera Aí mantém ali ó 85 por hora Faz média E vamos que vamos Os governos estaduais Irão se encarregar De levar Isso aí galera Daqui a pouco nós vamos Acessar já o Rodoanel Aí Sentindo Perus Aí vai para lá E para Franco da Rocha Francisco Morato Ê galera Parece que agora A vacina aí vai Anvisa aí Liberou aí Para a galera aí Deus abençoa aí Que dá tudo certo aí Começa a vacinar O povo aí né Nós saia desse Desse problema aí Que só Deus Bichão empinado lá Que nem diz o Magrelo Aí do valor É massa Magrelo 330 Um abraço aí Magrelo Canalzão da hora Aí dele Aí do valor Eu acho massa É isso aí Galera Vamos pegar aqui A direita aqui Sentido aí Perus O Rodoanel Mário Covas Mário Covas Aqui nós chegamos No final do Rodoanel Aqui em Perus A obra está tudo parada Aí o certo era Era encontrar Lá na Dutra De novo né Fazer o anel Viário todinho Mas Nossa Os governantes aí Não sei o que eles fazem Não Só rola dinheiro Para lá Roda dinheiro Para cá Para cá não né Para mim não vem não É dinheiro Que vai para lá Dinheiro Que vai para o outro lado Dinheiro Que de um lado Para o outro E E a obra aí ó Não sei quanto tempo Parado aí Mal feito Talvez vai ter que refazer Não é fácil Ainda tem um pedágio aí ó Vê se pode No finalzinho do Rodoanel Já tem que pagar um pedágio ainda Para sair Para sair aqui ó Deve ser 2h20 também Eu vou te falar Vê né É isso aí galera Vamos então Dar a sequência aqui Depois nós Vamos fazer o carregamento lá Nós vamos Voltar aí pelo Rodoanel E descer a Serra de Santos Beleza Isso aí Meu povo Aí no Galto Nós estamos aqui agora Depois de Caieiras Passamos ali a entrada de Caieiras Agora vamos sentido aí agora Flanco da Rocha Nós estamos na rodovia aqui Chama Tancredo De não sei o que Vou procurar saber É uma pequena rodovia aí Que Que sai ali da Pereira Da Raimundo Pereira Magalhães Passando por Caieiras Uma rodovia de mão única Que está simples Abraço aí a galera de Caieiras Perus Caieiras Deus abençoe a todos vocês aí Bem-vindo a Vila Rosina Rosina Perus Entra para a direita Aqui ó Nada lá do Caieiras Está para frente ainda Galera Estou comendo bola aqui Ah tá Tinha um portal ali Escrito Caieiras Na frente Mas é Só estava querendo Dizer que De lá para cá Já é Caieiras Ah tá certo É Caieiras Fica aí A próxima cidade Agora é Caieiras Depois vem Franco da Rocha Perus Ficou para o lado Direito aí Atrás O retrovisor aí Depois vem Francisco Morato A senhora atravessando a pista aí Lugar legal Cheio de árvores Pessoal fazia aí as caminhadas Esses cheiros gostosos aí do Alcalipto Muito bom E aí Olá Gente A senhora Param, param, param Ei meu jovem, pedala que tem uma serrinha aí Não sei se o cara tá buzinando não, mas Caeiras entra aí ó, pra direita Francisco Morato, Franco da Rocha direto Galera aí, aqui é Caeiras Galera, aqui é Caeiras Galera, aqui é Caeiras 6 horas e 30 minutos Vamos chegar cedo lá na empresa Logo nós é o primeiro a carregar logo Espero né Carregar e botar pro cano Botar pressão Olha o que esse cara tá fazendo, dá uma olhada pra isso Me cortou pela direita aqui mesmo aí, prensando mesmo aqui Olha o outro Tá com pressa, sai cedo de casa Seu horário é 7 horas Programa Mairi Porã também dá pra chegar por aqui Eu já peguei Mairi Porã por aqui, sai lá na Fernão Dias Depois de Franco da Rocha Vamos lá na Fernão Dias Vamos lá na Fernão Dias Vamos lá na Fernão Dias Isso aí lá Vamos que vamos Vamos!